Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu trago pra vocês aí, ó, Call of Duty MW3. Depois de alguns pedidos aí, cara, tá aí, vamos ver que bicho vai dar, derdi já, já taca o dedo no like boladaço, aquele like gordaço que só vocês sabem dar, cara. Já compartilhei pra ajudar na divulgação e se não for inscrito ao canal ainda, dá aquela moral, se inscreve aí, valeu? Eu tô estranhando um pouco a sensibilidade aqui, cara, o controle, mas vamo lá, vamo ver que bicho vai dar, eu vou tentar me concentrar um pouco aqui que eu não, eita, preula, eu não lembro direito do mapa, mano. Vou dar cobertura aqui, pá, opa, opa. Eu vou dar cobertura aqui, pá, opa. Opa, opa. Opa, opa. Boa, garoto. O ataque está pronto para o deslizamento. Coloquei! O inimigo de UAV se encontrado. Se eu atar um pouco aqui, não estranha não. Valeu? Um bom tempo sem jogar, cara. Tô tentando até lembrar dos comandos aqui. Tô meio perdido. O jogo é bom, né, cara? Não adianta, mano. Opa, opa, opa! Boa, garoa! Vou comer o que fizinho, ver se eu jogo a caixa aqui. Eu vou jogá-la aqui e vou ficar segurando a posição, cara, pra ninguém roubar. E aí, eu vou jogar o que fizinho. O jogo, cara, é de... Opa, 11, hein, né, mano? Vou botar a cara, não? Vou tentar rotacionar aqui. Opa, opa! Boa, garoto! O jogo é de 2011, cara! Ai, meu Deus! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Boa! Acabei de me matar ainda, velho. Isso é louco. E como eu estava dizendo, galera, ele é de 2011. E é bem jogado ainda, mano. Você não fica aguardando a partida, sabe? Vai, apertou. Você começa logo. Eu só tô meio perdido aqui, mano. Você é louco. Eu tô tentando procurar aqui os pontinhos vermelhos no mapa. Ah, corno. Vamos lá, mano. Ó, esse daí, ó, UV, ó. Você destruindo ele, para de transmitir o nosso ponto pro inimigo, cara. Para quem não conhece o jogo. Vou dar uma granada aqui. Só vou manter a posição. Mano, não sei para onde eu olho aqui, velho, na moral. Olha um sapatinho. Passou um ali, ó. E aí, cara, boa, garoa. Show, hein. Tentei salvar, mas não... Eu salvei, salvei. Ali, perdi no mapa. Tá paradão ele, cara. Vamos lá, vamos tentar pegar um picozinho. Ah, pelas costas, velho. Você é louco, mano. Tentar pegar um picozinho aqui em cima. Tem uma visão um pouco melhor. Um inimigo alto e pelo entrar. Oh, no mapa eu não tô vendo ninguém ainda, cara. O helicóptero dos cara. Acertei. Boa, time. Enemio Sam detectado Seja acreditado, avançado em UAB online O inimigo Sam detectado! O inimigo Sam detectado! O inimigo Sam detectado! O inimigo Sam detectado! Os inimigos detectados! O inimigo detectado! Toda a hora! . . . . . . . . Nós perdemos o lead! O inimigo de UAV encontrado. O inimigo de avião está chegando. O inimigo de UAV encontrado. O inimigo de UAV encontrado. O inimigo de UAV encontrado. Quem gostou, taca o dedo no like. Aquele dedo gordaço de vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E deixe nos comentários se vocês quiserem ver um pouco mais. Até a próxima. Fui!